Música Tenho um barco sem nevo Pequeno não posso remar Nesse mar tão imenso Peço que vou me afogar Tenho um balão que sem neve Treme não posso voar Nesse céu tão imenso Peço que virou luar Tenho um cavalo sem freio Receio não posso seguir Nesse chão tão imenso Penso que posso cair Tenho um amor desamado Coitado não pode viver Esse amor tão imenso Penso que posso morrer Tenho um barco sem nevo Pequeno não posso remar Nesse mar tão imenso Penso que vou me afogar Tenho um balão que sem nele Treme não posso voar Nesse céu tão imenso Penso que virou luar Tenho um cavalo sem freio Penso que vou me afogar Penso que vou me afogar Estrada de terra Estrada de terra Guardando memórias De tantas histórias De tantas histórias Mineiros bravios Estrada de terra Estrada de tantas histórias Estrada de terra De vento e poeira Da paz derradeira Da vida incessante Estrada que encerra Inicia o caminho Do que de espinhos Fez rosas adiante Lalaê Estrada que sabe Dos nossos segredos Sonhos e medos De voltar ao ir E sabe Que a vida não tem Um dia marcado Nem destino Traçado Nem hora de partir Estrada de terra Estrada de terra Estrada de terra De tantas saudades De quem foi Pra cidade Além de teus rios Lalaé Estrada que sabe dos nossos segredos Sonhos e medos de voltar ou ir E sabe que a vida não tem um dia marcado Nem destino traçado Nem hora de partir Estrada de terra Depois que compartilharam contigo doces venturas Os teus meninos voltaram Pelas estradas escuras Trazendo marcas no peito De maranhados afetos E os teus sinais mais perfeitos Que marcam os teus objetos Como se fossem centelhas Brilhavam suas dores no ar Como brilhassem estrelas Que brilham ao se aparcar Transpuseram uma porta Que resguardavam amplidão Te vendo assim como morta Pouparam no teu coração Depois choraram nos cantos Um choro de solidão Um peito vazio de encantos De sonho e consolação Carente sem esperança Ainda tentaste sonhar Adormeces de criança Pra nunca mais acordar Faqueira Punick Arure 세 Dim turning Depois que compartilharam contigo doces venturas Os teus meninos voltaram pelas estradas escuras Fazendo marcas no peito de maranhados afetos E os teus sinais mais perfeitos que matam os teus objetos Como se fossem centelhas, brilhavam suas dores no ar Como brilhassem estrelas que brilham ao se atacar Transpuseram uma porta que resguardava a amplidão Te vendo assim como morta, roubaram o teu coração Depois choraram nos cantos um choro de solidão Um peito vazio de encantos, de sonho e consolação Carente, sem esperança, ainda tentaste sonhar Adormecesse criança pra nunca mais acordar What's Up 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 Música Calo se tiro, não calo se lento Sou triste, se quieto, existe motivo e não falo O ódio é razão, a mentira é verdade, se demora é saudade, se chora é paixão Minha vontade é sagrada, claro também os meus rastros E se não for de teus passos, claro não será minha estrada Claro se digo, não calo se lento, sou triste, se quieto, existe motivo e não falo O ódio é razão, a mentira é verdade, se demora é saudade, se chora é paixão Se só por mim for ouvido, não será meu este canto Se só por mim for encanto, se jardim for não tem sentido Claro se digo, não calo se lento, sou triste, se quieto, existe motivo e não falo O ódio é razão, a mentira é verdade, se demora é saudade, se chora é paixão Sempre digo o que quero e ao mesmo tempo refuto É só porque me resulto, claro de tudo aquilo que espero Minha vontade é sagrada, claro também os meus rastros E se não for de teus passos, claro não será minha estrada Calo se digo, não calo Os homens falaram da vida nos canteiros Jogaram a bola na rede dos goleiros Votaram no representante da torcida e no presidente de seu clube Foram torcer pelo timão E o pão Pensaram também se puderam ir às ruas Pedir a justiça, um aumento de salário Cansaram, correram, fugiram da polícia Abusaram da gente e da malícia Como se fosse carnaval E o mal Voltaram para as galerias da geral 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 Voltaram pras galerias da geral Voltaram pras galerias da prisão Voltaram pras galerias da prisão Voltaram pras galerias da prisão Voltaram pras galerias da geral Voltaram pras galerias da geral Voltaram pras galerias da geral Voltaram pras galerias da prisão 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 Rastros de trilhos surgidos no chão E uma solidão que resiste Envolve a velha estação Tão nova, tão velha e tão triste Rastro, caminho, na beira da linha Certeza de passos que marcam saudades De um trem, de um tempo, que radiante vinha Trazendo o distante, unindo as cidades Rastros de trilhos no chão E uma solidão que resiste Envolve a velha estação Tão nova, tão velha e tão triste Ponte de ferro, da estrada de barcos Pálida e só, ervida de novo Crianças não saltam mais de teus arcos Nem mais alegre vive meu povo Rastros de trilhos no chão E uma solidão que resiste Envolve a velha estação Tão nova, tão velha e tão triste Ponte de ferro, apito, fumaça Beira da linha e tão velha e tão velha Beira da linha, menino a estação Perdidas lembranças Nas voltas, nas voltas da praça Motivo de vida, lugar sem razão Rastros de trilhos no chão E uma solidão que resiste Envolve a velha estação Tão nova, tão velha e tão triste Rastros de trilhos no chão Música Ele disse que queria ser um grande amigo E muito mais Ele sempre me falou de Deus e coisas dele Ele Disse do amor liberto pra você Ele me mandou dizer que vem buscar você Um dia desses Ele disse que queria ser um grande amigo E muito mais Ele sempre me falou de Deus e coisas dele Ele Disse do amor liberto pra você Ele me mandou dizer que vem buscar você Um dia desses Lá, 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 lá 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 A arma de que disponho é minha voz e o sonho Uma viola em meus braços e o jeito com que abraço o povo no meu cantar É preciso andar amado, é preciso um canto forte Mais viola que conforte nosso canto e tanto amor A arma forte que eu trago é esperança que afago No peito de cantador que vai cantando o amor Na luta sem se entregar A arma da minha guerra é minha enxada na terra Que brilha o sol manejada por essas mãos calejadas Que planto a paz ao plantar É preciso andar amado, é preciso um canto forte Mais viola que conforte nosso canto e tanto amor A arma do meu coração é essa cruz que me dão A arma do meu coração é essa cruz que me dão É o amor que eu abraço, que fere mais do que o aço E faz meu peito cantar É preciso andar amado, é preciso um canto forte Mais viola que conforte nosso canto e tanto amor A arma do meu coração é que se é um canto forte Lá látima, lá lá látima, lá lá láá O apatitá, atapatitá, atapatitá, atapatitá Ai que saudade morena, saudade de Minas que deixo Levo comigo teu pranto e o gosto do teu beijo Guardo comigo morena, nosso aguardado desejo Ai que saudade morena, saudade do campo e do mato Longe de Minas morena, não me divido nem reparto Não vira gente morena, quem sempre foi me show do mato Ai que saudade morena, das nuvens da lua de dia Aqui as nuvens são fumaças, a cobrir nossa agonia Tão logo pra Minas morena, e de voltar um dia O apatitá, atapatitá, 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 atapatitá Ai que saudade morena, saudade de Minas que deixo Levo comigo teu pranto e o gosto do teu beijo Guardo comigo morena, nossa aguardado desejo Ai que saudade morena, saudade do campo e do mato Longe de Minas morena, não me divido nem reparto Não vira gente morena, quem sempre foi me show do mato Ai que saudade morena, das nuvens da lua de dia Aqui as nuvens são fumaças, a cobrir nossa agonia Tão logo pra Minas morena, e de voltar um dia O apatitá, 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 apatitá Ai que saudade morena Olha a banana de novo, dá banana pro povo que precisa comer Olha a banana de novo, dá banana pro povo que precisa comer Salve, 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 a banana brasileira Gentil fruta, pele boa, muito gentil Que saudade se plantando bananeira Nesse solo idolatrado do Brasil Viva o Brasil, salve lindo, pendão que se despenca Entre as folhas tropicais deste país Os seus cachos não são cachos, são mais feca Que nos faz o paladar bem mais feliz e pede bis Olha a banana de novo, dá banana pro povo que precisa comer Olha a banana de novo, dá banana pro povo que precisa comer Qual humilde é a banana bem modesta Astronauta entre as frutas tropicais Para os olhos, pra barriga, é uma festa Que apetece e não se esquece jamais Minas Gerais, patriota, mas que nunca ela merece Ser fregada sobre o peito na lapela Ela é verde enquanto não amadurece Se é madura, basta ter cor amarela Salve a favela, olha a banana de novo Dá banana pro povo que precisa comer Olha a banana de novo, dá banana pro povo que precisa comer E atenção pras bananas convocadas Banana d'água, Nanica e São Tomé Maçã, ouro, figo e até a prata Que a gente nunca sabe de quem é a do maré A seleção da banana é feita com jeito pra exportação E de repente é aquela corrente de gente A banana na mão, salve a seleção Olha a banana de novo, dá banana pro povo que precisa comer Olha a banana de novo, dá banana pro povo que precisa comer Olha a banana pro povo que precisa comer Música Música Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal